A Anvisa decidiu retirar a obrigação dos testes no Brasil para a autorização da vacina estrangeiras. Com isso, a medida vai facilitar o registro de novos imunizantes no país. Quem tem mais detalhes agora é a Tati Simon. A Anvisa anunciou o fim da exigência de estudos da fase 3 em andamento no Brasil para autorização emergencial de vacinas no país. Essa é a principal mudança trazida na atualização do guia para uso emergencial de imunizantes contra a Covid-19. São os estudos da fase 3 que mostram o percentual de eficácia da vacina, quantas doses devem ser aplicadas, além da avaliação de eventuais reações adversas. Com a mudança, a norma da Anvisa segue exigindo o estudo de desenvolvimento clínico da vacina na fase 3. Mas agora ele não precisa estar sendo conduzido no Brasil. No caso de fase 3 realizada no exterior, caberá ao laboratório requerente apresentar os dados brutos do estudo, além de fazer o acompanhamento dos participantes dos testes para avaliação de eficácia por pelo menos um ano e apresentar também a demonstração de que os estudos pré-clínicos e clínicos foram conduzidos conforme as diretrizes aceitas nacional e internacionalmente. O prazo de análise para vacina sem estudo da fase 3 desenvolvido no Brasil será de até 30 dias. Até agora, no Brasil, existem duas vacinas com a autorização de uso emergencial. A Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan, em parceria com a Sinovac, e o imunizante, desenvolvido pela farmacêutica AstraZeneca, em parceria com a Fiocruz. A flexibilização das regras do pedido de uso emergencial pode beneficiar, por exemplo, o laboratório União Química, que está à frente da produção da vacina russa Sputnik no Brasil. O imunizante ainda aguarda a autorização de estudo fase 3 no país, mas agora não dependerá mais desse pré-requisito para encaminhar o pedido.